Música 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 É ali, ali ó Tá regulado aí Mas como o diabo se liga O troço Como se dá o play Alguém tem noção Vem cá Vem me ajudar Talvez algo como Uma mandita Que horror Eu disse, é horrível Agora eu entendi porque eles comeram a pálpita Música Meu Deus do céu Meu pai O pai Jesus Cristo Deus impalível Criador do universo Cadê o cinto? Música Estamos aqui Eu e o Leonardo Com as calças Cheias Cheias Música 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 Meu pai Jesus eu não vou morrer Ai o cidadão aí caído Vou lá ajudar ele Vamos lá Vamos ver Música 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 Viu só como ela está profissional Música Música Hoje eu vou mostrar As compras que nós fizemos Aqui no mercado Música 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 Hoje nós vamos descobrir Se é verdade Que quem tem boca Vai a Roma Música Música Olha o tamanho do muro Música Música Olha o pé grego A impressão que dá É que ele vai acompanhando Música 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 Ah as tartarugas ninja Música Música Caminhão do lixo do papa E nós filmando Batendo foto Hoje nós estamos indo em direção A Nápoli Nós vamos para Pompeia Vamos passar Nápoli Que é o caminho Vamos ir para Pompeia E vamos para Capri também Então nós estamos indo em direção A sul Nós moramos lá na zona metropolitana De Roma E estamos indo em direção a sul Os alertas locais aqui Estão me avisando que a velocidade é média É calculada É calculada a cada ponto Então não adianta fazer como no Brasil Dar uma despertinho e querer reduzir a velocidade e depois acelerar de novo Porque eles calculam a velocidade média Aqui quando tem uma ponte, um viaduto, sempre tem essas proteções laterais É tudo muito sinalizado e é muito seguro dirigir Chegamos em Pompeia Passamos no McDonald's para comprar umas coisas O faminto comprou Um Combo do Big Mac E aí comenta ali o que tu estava falando, Léo Gostou O combo do Big Mac Daí é com batata frita, refrigerante e hambúrguer Gostou Mas tem principalmente com muita tecnologia para uma época só, né? O que eles colocavam é as comidas quentes na casa Isso aqui é um É, deve ser a mãe com o neném ali O que eles colocam? Tem que ter toda uma técnica para comer, para não dar desastre. Não, ando meu louco. São vésperas quase da manhã aqui. Estou louca, sozinha. Na metrugada aqui. Vem na luta. Olha, procurou? Eu não sei como frio estou fazendo, mas não estou gravando. Ela bate em mim. Realizou o sonho. Eu não sinto a ponta do meu dedo. Estamos indo buscar nossos passaportes. Está muito bonitíssimo. A carreira também. Conseguimos nossos passaportes. Já ficam conosco. Clareou o dia. Ai, que lindo dia. Não quero ir embora, quero ficar aqui. Quem quer ir embora daqui? E aí, Belão, já ir embora? Não. Também. Nós estamos no estacionamento do supermercado. Olha a vista. Olha o barulho. O clima maravilhoso. O céu. O céu. Ele falou que vai liberar assim que entrar. Hoje nós estamos indo buscar o visto porque o passaporte ficou pronto. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossas primeiras considerações, falem aí o que vocês falaram. Tudo é grande. Até o botão aqui pra apertar pra... Sem medo de carregar a câmera na rua, porque aqui no Brasil não faço isso. Vamos ver. Ai, um lagartinho! Ai, meu Deus, que é um milhão! Muito bem, estamos caminhando aqui em Celebration, voltamos, vou explicar o caso, como estamos aqui, que as pessoas estão perguntando assim, como é que vocês foram ali? Vocês não estavam fazendo a cidadania? Então deixa eu explicar. Declaro aberto agora o projeto intercâmbio. Novo projeto. Novo projeto. Pra quem não pegou o canal do início, nós fizemos a cidadania italiana, moramos na Itália no início do ano, voltamos um pouquinho pro Brasil pra se organizar e seguimos pro próximo Brasil. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo que o meu DNA estava sendo analisado, parede. E aqui está! África? 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 Obrigado.